Dia do descobrimento? Não, é dia da invasão. Dizem que começou pela Naui, só assim aqui teve paz, mas quando eu vi brancos de Portugal foi que eu vi morte dos meus ancestrais, então não adianta. Só pra branco tá bom aqui desde o império, eu tava na mata, vem e desmata, essa cidade é o meu cemitério, amor, ao próximo? Não. A história é bem diferente do que você conta aqui. Não teve um caso de amor, vocês estupraram as Pocahontas, eu sou puri pra lembrar que o Brasil não vem da colônia, coroado, puri, coropó, goitacá, os guerreiros da Mata Atlântica, aqui meus parentes são brabo, me botam no toco, nunca vou esquecer, até africano sequestraram pro outro lado, enfraquecer, isso tu não ouve na escola do indígena, do quilombola, tivesse o Nião levava a mente a gente pra fora dessa gaiola da bola que rola na Copa da Europa, que os alemãos chegou e fez chacota pra me dizer que 7x1 é a minha maior derrota, não, é todo dia, toda hora, quando invade a minha inguara, me queima dentro da maloca e ainda diz que nós te rouba quando usa cota. Tá de marola, tá de marola, é que eu te espero a toda hora e não demora que o vento que te trouxe um dia leva de volta. Fé. Fé. Fé.